Esses passaram perto. Oh oh, tô com o ressentimento de que tão chegando mais perto. Que tal uma juntinha, Nels? Vejo que a minha reputação tá se espalhando. Eu diria que sim, Bannerice, é muito impressionante também. Quer dizer, caramba! Consegui trazer todos esses monstros de duelo pra vida real. Como é que é? Oh oh, seja lá o que vem por aí, eu duvido que seja coisa boa. Que dragão? Sabe onde eu posso conseguir um? Nels! Nããããã! São os mãos do quê? É, eu sei, não é? Alguma chance de você me contar o que que tá acontecendo? Ou melhor ainda, quem era aquele cara mascarado? Quem eu? Ah, eu tô ótimo assim. Só alguns arranhõezinhos. É, esse é o meu nome. E Duelar é a minha praia, como você pode ver. Se bem que eu não vi muito de duelo naquele cara. Não mesmo. Que seja, eu vou reaver o meu investimento. Você vai ver. Nossa, que moto legal que você tem. Parece uma coisa do futuro. É? Como assim, ele... Outro tempo? Nossa, isso me confunde. Além do mais, como vocês poderiam saber? Bom, então parece que você e eu temos alguma coisa nova em comum. Não temos, eu sei. Alguns colegas da minha classe disseram que as cartas de duelo deles estavam sendo roubadas. Eu fui procurar o ladrão e acabei encontrando você sabe quem. Espera aí. Você tá me pedindo pra me juntar a você pra derrubar aquele cara? Legal, mas como é que a gente vai acabar com ele se ele nem sequer tá aqui? Quer dizer, o cara sumiu. Opa, opa. O que quer dizer com mudar a história e alterar o futuro? A história não foi mudada. Aqui, olha, vou te mostrar. Vamos dar uma olhada no banco de dados da cidade domino. Olha só, um artigo de jornal que vai provar pra você que a história... Montou completamente. E não pra melhor. Por que esse cara tá fazendo tudo? Eu não sei. Essa não. Pelo jeito... O Neo sumiu. Mas o que é que nós vamos fazer agora? Eu sei. Pra onde? Tá tudo bem? A parada é a seguinte, meu irmão. Não é sobre onde você está e sim quando. Vejam, o Neo está de volta. E eu sou Jayden Yuki. Porque nós somos o futuro, mas isso não é importante. Bom, eu acho que é um pouco importante. Mas o importante mesmo é que viemos aqui pra salvar o mundo. Nossa, esse cara. Parece que ele fez de derrotar Pegasus a missão da vida dele. Vão sumir com ele, junto com todas as coisas que nasceram disso. Como escola, cidades, pessoas e tudo mais. Só que não tem que ser dessa maneira. E é por isso que nós estamos aqui. Feliz, eu tô arrebentando de alegria. Temos o rei dos jogos do nosso lado. Vamos arrebentar. Bom trabalho me assustando assim, Liu Bell. É isso aí, pessoal. Continuem correndo e não olhem pra trás. Tomara que o Bell ston salve. Me esquece, ele só tá tentando entrar na sua cabeça. Você não passa de um doente. Para, Dotson! Prepare-se pra fazer o seu jogo.